Oi gente, tudo bem? Eu sou a Juliana da Enel Brasil e eu tô de volta com a nossa retrospectiva de 2022. Vamos lá conhecer mais os projetos que fizemos para acelerar a eletrificação e a descarbonização no Brasil? Então, vem comigo! Em 2022, seguimos comprometidos com a inovação. Em São Paulo, levamos várias tecnologias para a ciclovia do Rio Pinheiros, foram novos pontos de luz de LED, Wi-Fi público, câmeras de segurança e sensores inteligentes que medem a velocidade do vento e monitoram a contagem de pessoas e bicicletas. Ufa, quanta coisa! Além disso, finalizamos o ano com a implantação de mais de 200 mil medidores inteligentes na cidade. Um grande passo para tornar nossa rede digital e nossos serviços mais inteligentes. Outra grande evolução foi na mobilidade elétrica urbana. Contribuímos com a implantação dos primeiros ônibus elétricos de Goiânia, Curitiba e Angra dos Reis. Vocês viram quanta inovação? 2023 só começou e vamos continuar dedicando a nossa energia para o amanhã melhor. Tchau, tchau e até mais! Tchau, tchau!